Esiste um rio se movendo em mim Vem transbordando do amor de Deus com toda força Vindo sobre nós, mar é que sobe Hopi, hopi, podemos sentir a terra se abrir Hopi, hopi, podemos sentir a terra se abrir Existe um rio se movendo em mim Vem transbordando do amor de Deus com toda força Vindo sobre nós, uma areia que sobe, sobe Hope, hope, podemos sentir a terra se abrir Hope, hope, podemos sentir a terra se abrir Nós temos vida no rio 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 Se inscreva no canal.